Fala galera, tô aqui de volta, gente, vocês não sabem o que que aconteceu, véi, cheguei aqui em Humoarama ontem, era 9, 10 horas da noite, tava cansado pra caceta. Gente, o negócio é o seguinte, aconteceu uma parada muito paia, véi, vocês não vão acreditar o que que aconteceu com a minha moto no caminho, porra, sacanagem, ó, véi. Esse é o tal do mula. Mas enfim, já tô em Humoarama pro curso, olha aqui, já tô aqui na pista, ó, galera todinha aqui, tão ali em cima. Tão se ajeitando pra descer, vim aqui pro meio da pista, pra gente ficar mais reunido, todo mundo. E olha só, trouxe o videogame pra gente fazer o campeonato lá, vai ter o campeonato brasileiro de motocross virtual esse final de semana. Então vai ser muito top, vou mostrar pra vocês como é que vai ser. O Lucas tá me dando a maior força, o El também tá me dando a maior força da liga, o Lucas da CBM. E a parada é a seguinte, galera, é, lá tem que liberar 36 fases pra liberar 450 pra eu poder jogar de 450. Eles tão vendo lá o que que vai fazer, talvez eu tomei uma punição, ou talvez eles liberem porque eu nem jogar ou não jogo. Então assim, tá meio que, a gente vai ver ainda como é que vai ser, sabe? Mas se liga aqui, o que que aconteceu com a minha moto, vocês não vão acreditar, véi. Ô, mãe, que merda. Perdi o number plate no meio do caminho, o trem voamos. Ô, mãe, que raiva, véi. Ô, me lasquei, ó. Porra, sacanagem, hein, galera. Mas tá, fazer o que, né? Porra, é muita pressão, gente, psicológica, é muito vento, não aguentou a pressão. É um vento incalculável, vocês precisam de ver, parece um furacão, uma catrita. É nóis, galera, vambora. Os meninos tão aqui, ó, já descarregando aí. Contratei eles hoje pra fazer massagem em mim. Que demais! Dizendo eles que é especialidade deles, vambora ver, né, véi. Eita, vambora, galera. Vamos começar o cursão aqui. E mais tarde, a gente já vai pra lá e vai ter o campeonato brasileiro de motocross virtual. Que a gente vai participar, se Deus quiser, vai dar tudo certinho, vai ser topo. Fala, galera, depois de um rala hoje na pista aqui, eu tô tudo sujo, tudo lambrecado, galera. Chegamos aqui na casa do Juca. Já instalei o videogame pra jogar a classificatória da MX1. O controlão tá aqui, TVzinha aqui, o videogame já tá conectado. Mas, ô, galera, puta sacanagem os bichos fizeram, hein, véi. Se liga aqui, ó. Não teve como eu pegar a roupa da Fox. Olha aqui, aí a marra eu consegui pegar. Mas se liga aqui, ó, véi. Ó. Aqui na... Ó, componentes aqui, ó. Ó, tem todas as peças pra comprar, véi. E eu vou ter que correr com a moto original, véi. Aí, não tem nada, véi. Eu tenho 1.200 créditos. O trem mais barato que tem é o guidão, que é mil reais. Não vai mudar em nada as coisas ali, ó. Ô, bora ver se muda alguma coisa. Ah. Ó, não muda em nada, véi, o guidão. Ah, toma banho. É, galera, eu sou prozão, né, véi? Eu sou bom mesmo no videogame. Vocês vão ver só. Vai ser top. Não, a senhora vai ver. E aí, isso aí? Hã? Você ganhou o quê? Valeu. Até agora eu gastei 200 conto pra comprar o jogo. E tive que pagar a inscrição também. É, fazer o quê, né? A gente gosta, véi. Tem que se lascar mesmo na vida. Pelo amor de Deus, quero ver você correr. Então vejo. Você não ganha essa coisa. Oxe, mas eu tô correndo de moto original. Os carinha tudo já tem as manhas. Com as motinhas preparadas. Se eu perder foi só por causa disso, viu, gente? Mas aí eu vou treinar. Vocês vão ver pra próxima corrida. Se liga aí. Moço, não tive tempo de jogar pra liberar as pistas. Pra ganhar dinheiro. Pra preparar a moto. Eu não tive como... Nem treinar, véi. Vou correr com a moto original. É sacanagem. Eu queria gravar a tela. Eu não sei como é que grava a tela aqui agora. Não tenho como gravar a tela pra depois colocar aí no YouTube. Vou pedir pro Juca aí filmando aqui. Colocando assim pra vocês irem vendo. Eu dar o show aí. Eita, moça. Eu liguei o chat aqui do... Do negócio da CBM. Eu tô fazendo a maior pirula com os caras que eu tô pondo a maior pilha. Fala aí aqui. Rapaz, na vida real eu não sou bom de moto não. Bom mesmo eu só ir no videogame. Os caras já estão pegando pilha aqui. O pessoal aqui na CBM tá transmitindo aqui ao vivo. Tá na propaganda aqui agora. Aí os caras aqui estão comentando aqui no chat. Bom, bora ver se você é bom no game então. Quer ver? Vai ter pra ninguém. Eita humildade, velho. É doido, hein? Caboclo aí é humilde mesmo, ó. Vamos embora. Eu tô esperando aqui dizer neles que vai mandar o convite aqui, galera. Eu vou ficar de olho aqui. Se eu perder esse trem eu fico doido, ó. Aí, ó. Olha aqui, zero vitórias, zero pódios. Olha aqui, 10, 294, 204, 1, 33. Porra, sacanagem. Os bichos me sacanearam, velho. Olha aqui, eu aqui, ó. Nível 5. Porque eu coloquei o pé do meu vizinho pra jogar lá ontem. Porque eu nem jogar eu não joguei. Mas vamos embora, né, velho. Me lasquei, ó, galera. Porra. Vamos embora. Ô, Juqueira. Você vai fazer a narração aqui juntamente com a filmagem aqui ou não? Da prova. Tamo aqui já, ó. O Cristian tá falando ninho aqui, ó. Que eu acho que meu pai tá assistindo ali, ó, galera. Sacanagem. Vai começar aqui, ó. Moço, eu tô drenado, galera. Gente, eu tô nervoso. Ó, vai dar certo. Vocês vão ver. Eu vou classificar e depois eu vou treinar pra próxima. Pelo menos, eu só quero terminar, só. Tô pondo pilha pros caras falando que, né, eu sou o melhor do mundo. Tem um monte de carinho que é bom, que já ficou meio velhaca. Eu não joguei nenhuma vez ainda. Vocês imaginam. Eita, já vai margar. Vamos embora. Vai margar, ó. Opa, hein, que eu empinei, velho. E, velho, se não me engano, eu acho que eu tô em último, aí é sacanagem, velho. Eita, ô trouxa, ele caiu, ó. Eita, tô pegando os pernas todinho, ó. Ei, filha, eu não sou ruim, não, velho. Caralho, os dois da frente é bom, hein, velho. E, velho, se não me engano, eu tô pegando os pernas, 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 eu tô pegando os pernas. Porra, velho, eu tô em quinto E aí, galera, calma aí, eu tô falando Ih, não, eu fui falar Ah, não Eu falei que eu era o melhorzão, o prozão, velho Ninguém mais vai acreditar nisso Eita Poxa, eu tomei terceiro Ah, não, eu tomei uma volta Que merda Eu não quero postar, eu não posso postar, não Que merda Bora ver, o que os caras estão fazendo aqui Eu não vou postar esse vídeo, não Que merda, velho Que merda Perdi, eu tomei uma volta ainda De dois ainda Do primeiro e do segundo Olha, terminei em quinto, velho Ainda tá bom Quinto Ai, que vergonha Aqui, velho Troca de mecânico Tinha um pra MX3 Tem que levar uma moto pro da lua Ah, ainda bem que serve videogame Porra, velho Galera, tudo aí tirando onda comigo, velho Estaria classificado pela sua opção São seis pontos Ah, não, velho Que sacanagem Pô, velho Fih, eu não quero nem saber, Fih Eu, eu fui Eu, eu tô Eu não entendi o que ele falou Vou pra repescagem, velho Fui classificado pra repescagem É nóis, moleque Doidão Dei demais Toquei demais Você tá doido Galera, pirou aí a cabeça Fih, os meninos falaram Que a MX1 ia ser muito difícil Deu classificar Eu já classifiquei Mas eu acho que não é hoje A semifinal Então ainda vai dar pra me treinar Durante a semana Aí semana que vem Vocês vão ver, Fih Eu vou ir bem melhor Eu tô jogando aqui Pra ganhar um dinheirinho Pra liberar Pra liberar dinheiro Pra mim comprar umas peças Pra minha moto Aí vocês vão ver eu voar Na pista, loucura Pra liberar dinheiro